Há 20 anos era uma criança Tudo era curiosidade e alegria Tinha aquela energia típica das crianças Que fazia com que tudo fosse possível Para mim nada era impossível Brinquei, dancei, cantei Fiz asneiras, fiz tantas asneiras Fiz amigos inseparáveis Já nessa altura vestia a pele dos outros Vivi os dramas e as alegrias de tanta gente Experimentei a raiva E chorei Mas também amei Também senti a paixão As pernas a tremer, o coração acelerado Quem é que nunca o sentiu? Vivi com intensidade Com verdade E com liberdade A liberdade é o mais importante Podermos decidir o rumo da nossa vida Das nossas vidas O futuro está nas nossas mãos Crescemos juntos ZIC 20 anos Mais um dia Mais um treino Mais um desafio Mas nunca é igual Lembro-me como tudo começou Com 20 anos ainda tenho tanto para fazer E tanto para conquistar Não desisto Vou à luta Quero manter vivo o sonho Quero usar toda a força que tenho para voar bem alto Olho em frente e acredito Acredito que vou conseguir O futuro Está nas nossas mãos ZIC 20 anos Crescemos juntos A luz acorda o dia O mundo sai à rua Surgia vidas tão diferentes Abraçam-se vidas tão próximas Semeia-se a esperança Não há tempo de perder Apenas olhar em frente E acreditar Bate o coração Avança-se confiante na viagem Há reencontros E alegrias Soltam-se Soltam-se risos E sonhos Celebra-se cada minuto Cada momento E nasce outro dia O futuro Está nas nossas mãos ZIC 20 anos Crescemos juntos